O rancho folclórico da Fretesia de Covas. O rancho folclórico da Fretesia de Covas 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 Agora vai dar entrada muito a boada O rancho folclórico a ver o mar Com o sede da Póvoa de Varzim Douro Litoral O rancho folclórico da Fretesia de Covas 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 Uma diferença muito grande Nós somos serranos e eles vêm do mar Não sei se repararam com os municípios da Fretesia de Covas O rancho folclórico 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 da Fretesia de Covas Aplausos Aplausos Agora sim, vamos então ver neste tabuado os titelinhos do Conselho de Cantamento. Aplausos 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 Como vocês viram, todos eles diferentes, todos. E agora sim, eles vão começar a dançar com uma modinha de roda que se chama As Madames Vão ao Meio. As Madames Vão ao Meio 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 Então, para dançar a virada. Ai, é teu aqui, eu te juro, ai, é meu, tá te juro ver. Ai, é teu aqui, eu te juro, ai, é meu, tá te juro ver. Ai, é teu aqui, eu te juro ver. Ai, é teu aqui, eu te juro ver. Ai, é teu aqui, eu te juro ver. Amém. 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 E vamos então continuar com o padrão. Amém. 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 O rancho folclórico, a ver o mar, Pogba de Varusim. Aplausos 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 Mais uma vez, boa noite a todos Em primeiro lugar, queria agradecer ao grupo de Cobras ao amabilidade que teve em nos convidar a estar presente no vosso Se não estou enganado e dizendo que era o 26º Então peço desculpa, porque isto às vezes a idade também está subindo. Eles tinham toda a gente e eles não eram de família. Um no mar, um pouco era apanhar sargaço e quando andava fazia uma pequena jeira de terra. Para quê? Para cultivar umas pequenas escolas. A cenoura, as pencas do povo são muito afamadas e as algas servem também para a medicina. Era isso que antigamente o povo fazia, porque era pobre. Hoje já não. Hoje, meus amigos, já ninguém apanha sargaço. A terra está muito baixa para trabalhar e ninguém quer, ninguém quer. E então vivem daquilo que pode. Aqui temos um grupo em que estamos aqui. Grupo. Ceareiros estão aqui a cultivar uma pequena seara. Os homens do mar, onde estão a morrer no mar. Os pescadores hoje já nem me distraçam. Porque não dá. Sargaço, também ninguém quer trabalhar. Estou a ver toda a gente parada. Não sei o que é que vocês querem fazer disto. Assim os nossos filhos vão continuar a passar pobre. Porque o povo hoje é malandro, não quer trabalho. Antigamente faziam-se o mar, faziam-se a terra, faziam-se a tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia é o país de Deus. Isto é o retrato do país. Ninguém quer trabalho. Querem dinheiro. Trabalhar não há nada para ir. E era então, meus amigos, continuamos com isto tudo. Temos ali uma senhora que se levanta de manhã cedo e vai ao mar apanhar uns rodeirinhos. Para quê? Para marcar a areia cá em cima na praia. Para quando der a mamãe enviada, ela tenha a sua areia marcada. Mais uma vez, daquele lado, que é uma senhora que já está passada até idade. Levanta-se tarde. Mas chega lá e também tem que arranjar um pouquinho de areia. E então depois dá-se isto. Uma puxa para a direita, a outra puxa para a esquerda. Por quê? Porque toda a gente tem que arranjar um bocado para estender-se. E quando não há sargaço, quando não há areia, e quando não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E aquelas senhores que fazem ralham, ralham, ralham. Não há um homem por acaso aí do público que venha-se a apretar estas mulheres? Alguém que venha a pôr isto, isto, venham cá por calma. Vocês aqui também já estão a ver que eu tenho homens. Ah, não vai aqui ninguém do banho, se lá vão ali, alguém... Oh, meu Deus, estou tremendo. Estão velhos, mas ainda estão em ordem. Vou ter que ir lá e eu a pôr-se o cobre aí. Segura aqui. Estava agora. Estava. 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 Estava É assim meus amigos, a gente do mar é assim É isto que ainda hoje Se passa praia de ver mar Pais com filhos Homens com mulheres A disputar um portadinho de areia Para estender um bocadinho da graça Matar, eu vou acompanhar Aplausos 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Minha senhora e meus senhores, aqui neste aboado, o rancho folclórico esticadinhos de Cantanheiros. 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 Amém. 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 Obrigado. Vamos continuar com Senhora das Jereias. Amém. 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 Diga nada. Amém. 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 Vamos continuar com Carvelinha. Música 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 a todos mais uma vez e até para o ano, se Deus quiser. Obrigado.